Música Cada município está pagando 34 minutos a mais por dia para fornecer iluminação pública, o que deve encarecer cerca de 5% a conta de energia elétrica das prefeituras. O alerta foi dado pelo engenheiro elétrico Vinícius de Aguiar durante sua participação na reunião do encerramento do Bienio 2013-2014 do Parlamento Metropolitano da região de Campinas. O especialista em eficiência energética elaborou um estudo que mostra indícios de que a despesa está sendo superfaturada e que é possível reduzir o valor. De acordo com o estudo, o artigo 24 da Resolução 414 da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, determina uma medida estimada do que é gasto nos municípios, levando em consideração a duração dos dias e as estações do ano, resultando em 11 horas e 52 minutos por dia. Porém, segundo ele, o valor a ser considerado deveria ser de 11 horas e 18 minutos, o que dá uma diferença de 34 minutos cobrados a mais. O engenheiro citou o exemplo da cidade de Campinas, que atualmente paga cerca de 3 milhões de reais por mês de energia elétrica. Caso fosse aplicado o novo cálculo, a cidade passaria a economizar mensalmente 110 mil reais. Para reverter esse valor, as cidades teriam de realizar um estudo que envolveria algumas etapas técnicas e ingressar com a ação judicial solicitando a recontagem dos gastos. Realizar o estudo para verificar se elas estão ou não adequadas às 11 horas e 52 minutos previstos na lei. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto